Compartilhava os caixão Não, eu tirava selfie com os mortos Compartilhava na página Instagram Eu fazia a folha de... Eu trabalhava com a impressora que fazia a folha que você botava no pé do morto Sabe? Essa etiqueta que você bota no dedão do morto e fala na Santa Casa de Santos Então eu trabalhava nessa essa conflicção, essa etiqueta